Esse é o Partido Alto pra Jesus, Salmo 91 Em meu pensamento, uma singela oração Perdão, Senhor, não saber clamar Tua palavra é escudo e broquel Quem me livra, Deus, de todo mal Em meu pensamento, uma singela oração Perdão, Senhor, não saber clamar Tua palavra é escudo e broquel Quem me livra, Deus, de todo mal Se meus pés em pedra tropeçar Com suas mãos me susterá Pois sei que os teus anjos me acompanham Na ordem que o Senhor lhes dá Para guardar meu caminhar Pois quando eu invocar teu santo nome Sei que me responderá Pra me livrar e me guardar Creio que aquele que habita no onipotente Nenhum mal lhe sucederá Pisará o leão e a serpente Mesmo que caia dez mil à minha direita O Senhor comigo será E pragas não me alcançará Creio que aquele que habita no onipotente Nenhum mal lhe sucederá Pisará o leão e a serpente Mesmo que caia dez mil à minha direita O Senhor comigo será E pragas não me alcançará Se meus pés em pedra tropeçar Com suas mãos me susterá Pois sei que os teus anjos me acompanham Na ordem que o Senhor lhes dá Para guardar meu caminhar Pois quando eu invocar teu santo nome Sei que me responderá Pra me livrar e me guardar Creio que aquele que habita no onipotente Nenhum mal lhe sucederá Pisará o leão e a serpente Mesmo que caia dez mil à minha direita O Senhor comigo será E pragas não me alcançará Creio que aquele que habita no onipotente Nenhum mal lhe sucederá Pisará o leão e a serpente Mesmo que caia dez mil à minha direita O Senhor comigo será E pragas não me alcançará Em meu pensamento Uma singela oração Perdão, Senhor, por não Sabe tu amar